Ajudar ao próximo Sem olhar para quem, ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai apresentar para vocês um dos momentos mais alegres e mais importantes na vida do Hospital do Amor quando ele abre um centro de prevenção de câncer Mas abrir um centro de prevenção de câncer num estado que não existe Aí é muito melhor E a gente fica muito mais orgulhoso de saber que foi possível buscar uma aliança para fazer algo que é o único momento que o Hospital do Amor pode dizer que oferece um remédio que é a prevenção de câncer E para isso nós vamos encontrar um coração, uma alma que tem esse sentimento de servir na área da oncologia para o SUS, para a população mais carente E simplesmente tiver uma parceria com esse líder, com esse grande deputado federal deputado Hélio Tom Prado que fez uma promessa em cartório que toda a missão dele como deputado seria na busca de solução para o câncer Esse é um projeto, é o primeiro projeto do estado de Minas Gerais que vem com essa parceria com o Hospital do Amor exatamente na parceria do projeto do remédio que é a prevenção Deputado, nós estamos inaugurando o primeiro projeto no estado de Minas Gerais que logo em seguida vai ter o segundo que é o Inaí logo em seguida vai ter o terceiro que vai ser na sua cidade de Uberlândia É muito importante a gente dizer porque você tem essa convicção que seu mandato que sua vida tem sentido se for para servir o câncer aos pobres essa missão Rick, primeiramente eu queria agradecer a Deus dizer da minha alegria te agradecer parabenizar a nossa gratidão que Deus possa te dar muita saúde e é uma felicidade muito grande que dia que é hoje hoje é dia 21 de abril comemora-se o que? A Inconfidência Mineira uma data tão importante um feriado nacional muito é conhecido como dia de Tiradentes dia de Tiradentes e o Tiradentes lutou em defesa do que? em defesa dos pobres contra os altos impostos as altas tarifas que era cobrada pela liberdade de Minas e do Brasil e confunde um pouco com a nossa história Henrique Minha e do deputado Estaduales Marprada a gente sempre lutou contra as altas tarifas principalmente da CEMIG eles cobravam chega a 43% de CMS Tiradentes foi morto descortejado um quinto da coroa por 20% e a gente sempre lutou por justiça e quer a justiça maior do que dos pacientes do SUS 75% das pessoas pobres tratam no SUS dependem do SUS infelizmente você deixa muito bem expresso aqui no seu livro o Parque dos Lobos é um verdadeiro absurdo infelizmente as pessoas pobres não tem o mesmo acesso do tratamento do câncer que se tem na rede privada e é muito simbólico para a gente essa data 21 de abril e olha só Henrique Minas Gerais está completando tem 303 anos são 3 séculos em 3 séculos esse é o primeiro centro de prevenção ao câncer em Minas Gerais em 853 municípios esse é o primeiro para o serviço público para o serviço público 100% gratuito é o primeiro de Minas Gerais em 3 séculos isso é um grande exemplo vai mudar a situação do câncer não só aqui em patrocínio mas em toda a região e vai impactar Minas Gerais eu sempre falo o câncer quem procura acha quem acha encontra quem encontra trata e cura o câncer tem cura o Henrique bate muito nessa tecla o grande remédio para tratar o câncer é a prevenção é o diagnóstico precoce e é muito importante esse centro que com certeza vai salvar e salvar muitas vidas você vai fazer o diagnóstico do câncer na fase inicial um câncer de mama que é o câncer que mais mata as mulheres a cada 30 minutos morre uma mulher no Brasil de câncer de mama mais de 16 mulheres 16 mil mulheres morrem e perdem a vida todos os anos pelo câncer de mama e são mulheres que poderiam estar vivas e a gente sabe que esse centro vai salvar e salvar muitas vidas o que é importante nós estamos mostrando agora na inauguração que o centro as pessoas perguntam o que é isso isso aqui é um centro com uma parceria com o projeto mais importante do hospital do amor que ele tem a prevenção o diagnóstico e a intervenção o pequeno e o médio câncer nós estamos filmando e gravando esse momento numa sala de pequenas cirurgias que é uma sala de cirurgia como qualquer hospital que existe nós estamos mostrando aqui que estamos num lugar que esse projeto foi 100% financiado pelo coração de um deputado que fez em cartório aquele juramento que o sentido dele seria em favor do câncer pelos pobres e a qualidade que vocês estão assistindo que nós estamos fazendo isso aqui é um mini hospital é um hospital chamado hospital dia que vai fazer todo o tratamento a busca do diagnóstico com biópsia com toda certeza e depois vai tratar o paciente que talvez mais de 50% do câncer que nós vamos descobrir no final daqui a uns anos talvez até 90 mas no primeiro câncer inicial vai ser tratado aqui vai ser operado aqui vai ser resolvido aqui sem ir pela rede esse é o diferencial e tira a população da estrada quantos pacientes de Minas que tratam em Barretos e os pequenos procedimentos resolvem aqui e a gente sabe o sofrimento com câncer avançado é muito sofrido para o paciente é o custo é muito maior e a gente sabe que uma vida realmente não tem preço então o que salva vidas o remédio do câncer que o Henrique costuma sempre bater nessa tecla é a prevenção é o diagnóstico precoce é isso que nós temos que fazer no Brasil inteiro e aqui nós vamos deixar um marco para Minas Gerais sendo o primeiro de mim olha eu quero chamar a atenção de vocês no sentido de ouvir de ver que você ainda não me colocou o que eu quero colocar bem claro como é que um deputado pode saber que ele pela condição dele de líder de articulador de competência no que ele está se propondo ele pode ajudar a salvar vidas e tratar de vidas então a sua proposta vem de encontro com os meus valores do Hospital do Amor e por isso nós temos essa parceria agora em três lugares aqui está sendo inaugurada nós estamos com atraso aqui de dez meses pela energia que não tinha nesse local é um bairro mais distante mais pobre na cidade mas que nós conseguimos tivemos de esperar depois da obra pronta mas estamos todos ansiosos para que isso saia na prática e venha para esse grande resultado que é realmente tratar buscar na busca ativa o câncer inicial e tratar com ele a grande parte dele vai ser tratada resolvida na cirurgia aqui mas além disso tudo o deputado Wellington tem proporcionado esses três centros no estado de Minas ele está proporcionando uma lei que é muito importante que todos saibam o tamanho do objetivo dessa lei que vai resolver o problema do tratamento de câncer do pobre do Brasil inteiro que tem um financiamento hoje estrangulado 22 anos está congelada a tabela SUS e eu queria que você contasse deputada qual o seu projeto que vai ser agora terça-feira dia 23 vai ser votado na Câmara Henrique eu tenho assim muito orgulho eu fundei e criei a primeira comissão de combate ao câncer do Brasil nós aprovamos a primeira política nacional de prevenção e controle ao câncer da prevenção diagnóstico tratamento radioterapia quimioterapia rastreamento a navegação acompanhamento psicológico os cuidados paliativos que é tão importante para dar dignidade diminuir a dor e o sofrimento do paciente e das famílias a reabilitação que hoje é um exemplo do Hospital do Amor que nós conseguimos colocar no PAC a nutrição especializada foi aprovada foi sancionada é lei tem que ser implementada nós baseamos no Hospital do Amor e para tudo isso funcionar e funcionar bem tem que ter financiamento é um absurdo não tem lógica há 20 anos 22 anos a tabela do SUS praticamente congelada não cobre nem 20% dos tratamentos que o Hospital do Amor faz que é exemplo não só para o Brasil para o mundo inteiro como que o hospital sobrevive ao Hospital do Amor através do coração do amor do sentimento das pessoas as doações os leilões agora aqui em Minas as nossas emendas parlamentares ajudando e a gente tem que corrigir essa grande injustiça nós discutimos há muitos anos com todos os setores da sociedade nós elaboramos um projeto tecnicamente baseado em números e vamos apresentar agora na próxima terça-feira reunindo todos os CACONS e o NACONS todos os centros especializados que tratam o câncer do Brasil um projeto alterando os valores de financiamento da tabela do SUS com dados reais e concretos nós vamos sair de um financiamento em torno de 3, 4 bilhões de reais e passar para mais de 200% para mais de 13 bilhões de reais em vez de financiar apenas 20% garantir o financiamento de 100% isso é fazer justiça social é preocupar com os mais pobres é garantir que os mesmos tratamentos que o cidadão tem na rede privada 75% das pessoas pobres possam ter esse tratamento como é no Hospital do Amor em todos os hospitais do câncer do Brasil inteiro então isso é um projeto muito importante que faz uma justiça social e garante aí um tratamento com dignidade para esse projeto meu deputado é para o Brasil inteiro para toda a população do Brasil poder saber que todos os hospitais vão ter um recurso financeiro e vão ter que fazer um tratamento completo um tratamento que tenha qualidade e dê condições de chance de cura igual para os pobres como são a oportunidade que existe para os ricos os ricos estão com uma medicina muito superior à medicina pública o que é importante disso é a gente analisar como é que um deputado pode ter uma missão tão específica como o câncer e esse deputado é um exemplo para todos os deputados saberem que é por aí por fazer leis e por colocar o dinheiro dele o dinheiro da emenda impositiva da emenda particular dele individual no câncer precisa ajudar o câncer porque pobre morre pelas filas como o deputado trouxe o livro foi muito providencial esse livro onde a gente faz uma exposição clara que pobre morre pelas filas porque não tem financiamento e ninguém é obrigado a sair cavando buraco para se enterrar deputado esse é um programa que enaltece o valor do deputado que tem a alma e o coração temente a Deus que está fazendo bom uso dos recursos e fazendo essa lei tão importante para o Brasil e eu fico muito feliz eu queria deixar aqui inclusive público o compromisso que eu fiz com o Henrique Prato enquanto eu estiver vivo com o mandato todo o financiamento e o custeio para a energia para a água luz pagamento do funcionário o funcionamento desse centro de prevenção Júlia do Prado do centro de prevenção de Unaí e de Uberlândia nós vamos garantir eu e o deputado estadual compromisso nosso de vida de garantir o funcionamento desse centro que são tão importantes e Minas Gerais agradece em três séculos esse é o primeiro centro de prevenção ao câncer de Minas Gerais e não é qualquer centro não é o centro do Hospital de Amor que é a referência para o mundo inteiro a maior rede de prevenção do mundo de câncer é o centro do primeiro mundo é bonito isso por acima de tudo o amor o amor é o centro de casa e não é sempre